Agora são 7 horas e 52 minutos. O relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, apresentou ontem seu voto complementar na comissão especial. Ele fez alterações na primeira versão do seu parecer e o novo texto deve ser votado na sessão de hoje. Vamos falar sobre esse assunto com o nosso convidado, Eduardo Fagnani, ele que é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Oi, Fagnani, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia a todos. Bom, Fagnani, vamos falar aqui de alguns pontos que seria interessante que a gente abordasse. Fagnani, como é que ficou a questão dos recursos do PIS-PASEP, da admínima de servidores, regra de transição para professoras e também imposto sobre bancos e bolsa de valores. Vamos lá. Primeiro, a sua avaliação inicial sobre essa nova versão. Olha, Marilu, eu assisti ontem todo o pronunciamento do relator e também os debates que ocorreram lá e depois eu li à noite o documento. Eu estou muito preocupado porque parece que o relator conseguiu incorporar todas as demandas dos setores mais progressistas e que está tudo bem, que foi um trabalho maravilhoso, que isso e aquilo, como se ele tivesse conseguido conciliar todas as demandas mais populares, etc. E não é nada disso, está certo? Não é nada disso. O clima ontem lá no debate era, olha, parabéns por conseguir conciliar todos os interesses, atender as demandas do Congresso, mas não é nada disso que está colocado. Eu estou muito preocupado. Bom, e aí não é nada disso exatamente? E em que pontos que você pode aprofundar um pouco essa sua avaliação? Olha, em diversos pontos, em diversos pontos. Quer dizer, eu acho que a única mudança positiva foi, como você mencionou, ele retrocedeu naquela ideia absurda, está certo? De não repassar os recursos, de deixar de repassar os recursos do PIS-PASEP para o BNDES. Esse talvez seja o único ponto positivo da proposta do relator, está certo? Porque isso, na verdade, todo mundo fala que desfinancia o BNDES, mas, na verdade, isso acaba com o seguro-desemprego, acaba com o FAT, acaba com o abono, porque desfinancia esses setores. Quer dizer, essa passagem de recursos para o BNDES, está no artigo 239 da Constituição, foi feita para financiar o seguro-desemprego. Então, ele retrocedeu nesse ponto. Talvez esse seja o único avanço mais significativo que eu vejo aí, está certo? A questão mais grave, que é a questão da desconstitucionalização, ela está mantida praticamente em tudo, está certo? Praticamente em tudo ela está mantida. Apenas a constitucionalização, apenas a questão da idade mínima, e todo o rol dos outros benefícios, tanto do regime próprio quanto do regime geral, vai para a definição de lei complementar. Então, você tira da Constituição, passa para a lei complementar, o que é muito mais fácil você mexer, enfim. Esse é um ponto central. Por exemplo, todas as regras da aposentadoria por invalidez, por exemplo, está certo? A questão dos trabalhos que são prejudiciais à saúde, enfim, praticamente tudo vai passar por lei complementar. Então, esse é um ponto. Certo. Tem uma questão aqui que vai exigir PEC também, em relação à idade mínima para a aposentadoria de servidores, foi mantida pelo relator, o que vai exigir uma PEC, vai manter na Constituição Federal, vai exigir uma proposta de emenda à Constituição para que ela seja alterada, e antes o relator havia definido que a idade mínima podia ser mudada por lei ordinária. Essa é uma outra modificação. E também em relação à regra de transição para professoras. A nova versão do relatório está reduzindo de 60 para 57, a idade mínima, para a aposentadoria de professoras que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. E, além disso, o valor da aposentadoria vai ser igual ao último salário. As professoras vão ter direito também a rejustes salariais iguais à dos servidores, que estão na ativa. E esses dois benefícios são chamados como integralidade e paridade, isso respectivamente. Como é que fica essa questão aí das professoras? Não, ele reduz a idade. Reduz a idade, como você falou, 57 mulheres, 60 homens. Mas, fora isso, tudo vai ser feito por legislação complementar. Essa que é a questão. Eu acho que esse ponto da legislação complementar é algo que é muito crítico para os parlamentares do nosso campo deveriam prestar atenção nisso. Outra questão que eu acho fundamental, que, infelizmente, o nosso campo não tem dado atenção, é a questão que se fala que desorganiza, desfigura o orçamento da Seguridade Social. A ideia é que... Até então, vinha a ideia de segregação das contas, ou seja, eles querem que... Você sabe, a Seguridade Social é formada pela saúde, Previdência, Assistência Social, Segura e Desemprego. Eles querem que cada um desses setores tenha exatamente claro qual é a fonte de financiamento. O que financia a saúde, o que financia... E como é que gasta a saúde. O que financia a assistência, etc. Só que, no caso da Previdência, eles dizem, a Previdência tem caráter contributivo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que eles estão constitucionalizando o déficit. Por quê? Porque eles vão dizer assim, a fonte de financiamento da Previdência é apenas a contribuição do empregado, do empregador. Está certo? Você tira a contribuição do governo. Você acaba com o chamado modelo tripartite, que existe no Brasil desde a década de 30. Então, esse é um outro ponto chave. Porque, hoje em dia, não há essa definição. Você tem a Seguridade Social formada por esses setores e, para financiar a Seguridade Social, você tem a contribuição do empregado, empregador e do governo. Esse é um outro ponto. Outro ponto central que mereceria uma atenção maior do campo progressista. Muito bem. Bom, realmente, esse ponto é importante. Tem um outro aqui em relação... Olha, está dando pano para a manga essa história dos policiais civis e federais. Fagnani foi chamado de traidor, o Jair Bolsonaro, e parece que ele entrou pressionando pessoalmente os parlamentares para modificar esse trecho da reforma da Previdência. Parece que o Guedes não está gostando muito, mas parece que vai ficar sem criticar, vai ficar sem comentar essa questão dos policiais civis e federais. Como é que está essa questão, hein, Fagnani? Você que acompanhou. Bom, essa questão, eu acho que ela ainda vai ter... Eles querem, na verdade, que essas categorias tenham equivalência com as regras dos militares que estão fora da reforma. Está certo? Então, é um tema bastante complexo. Quer dizer, acredito que as pressões são muito fortes, está certo? Até a votação, talvez você tenha, o governo ceda também nesse ponto. ficar claro, enfim. É, exato. Bom, de qualquer forma, esses pontos principais que você abordou, né, Fagnani, enfim, continuam, quer dizer que não teve nenhuma, enfim, como você disse no começo, teve uma conciliação, teve nada, né? Teve nada. Eu quero destacar alguns pontos que permanecem que são graves, além dos dois que eu apontei, a desconstitucionalização e a questão da desfiguração do orçamento da Seguridade Social. Idade, tempo de contribuição, 40 anos, 40 anos para você ter aposentadoria integral no valor de 5.800 reais, isso é inviável, ninguém vai ter aposentadoria integral no Brasil. Está certo? Acabou de sair um dado agora, um estudo da Denise Gentil para a FIB. Ela mostra o seguinte, hoje, em média, num período de 12 meses, o trabalhador trabalha cinco meses, está certo? Cinco meses, em função da rotatividade, em função do desemprego, enfim. Portanto, para ele completar 40 anos, está certo? Ele vai precisar trabalhar mais de 80, está certo? Se há cinco meses em 12, para completar 40, ele vai ter que trabalhar 80, está certo? Então, esse é um ponto que é um padrão superior aos países envolvidos, está certo? Outro ponto, esse para mim também é crucial, o homem, para ter aposentadoria parcial, que é 60%, precisa também compromissar 20 anos de contribuição. Ora, se ele trabalha cinco meses por ano, para completar 20 anos, ele vai precisar de 48 anos, está certo? Então, você também está inviabilizando até a aposentadoria parcial, que equivale a 60% da média dos 100% das suas contribuições, está claro? Então, esses dois pontos para mim são centrais. Outro ponto, a questão das pensões. a pensão só vai ser igual ao salário mínimo no caso das famílias que não têm outra fonte de renda, está certo? na verdade, ele diz assim, não é se você tem uma mulher que tem quatro filhos, não é se ela não tem outra fonte de renda, é se alguém da família não tem outra fonte de renda. você tem um filho que trabalha e ganha 800 reais, essa família já não tem direito a uma pensão equivalente ao salário mínimo, está certo? Então, eu estou dando alguns exemplos aqui, dizendo o seguinte, a coisa continua complicada, está certo? Eu não vejo motivo para ninguém abaixar a guarda e achar que está tudo bem e ficar comemorando que o relator foi bastante hábil em conciliar e incorporar as demandas dos parlamentares da esquerda. Tem muitos problemas aí que estão pendentes. Perfeito. Não adianta ver o Jornal Nacional ter a notícia dessa conciliação que é tudo mentira, fake news, não é, Fagnani? É, é um padrão brasileiro. Está certo, Fagnani, a gente agradece aqui a sua participação e graças a você, demais especialistas da área da economia, a gente pode realmente saber o que acontece nessa reforma da Previdência que é o desmonte total. Muito obrigada, Fagnani, um beijo para você. Beijo a todos e obrigado e um bom dia. Valeu, um abraço. Falamos aqui com o Eduardo Fagnani, professor do Instituto de Economia da Unicamp. E um beijo para você. E um beijo para você. E um beijo para você. Obrigado.